E agora nós vamos bater um papo com Andréia Rodrigues. Nossa convidada abriu mão de uma vida de sucesso e de muita influência para se dedicar a uma causa nobre no reino de Deus. Andréia foi dançarina em um dos programas de maior audiência da televisão nas tardes de domingo, mas logo que conheceu ao Senhor Jesus, decidiu se dedicar somente a Ele. Nossa convidada faz trabalhos missionários onde leva a palavra de Deus às pessoas e vários outros tipos de ajuda. Vamos conhecer um pouquinho dessa história agora. Andréia, boa noite e bem-vinda ao programa. Boa noite, obrigada. Bom te receber aqui, viu? E obrigado por ter vindo, se não de tão longe, né? Porque você vem do Rio de Janeiro, especialmente para o programa. Quero te agradecer também por esse esforço que você fez. Mas vamos conhecer a sua história. Eu vejo aqui que você nasceu numa família cujos pais eram mórmons. Sim. Os meus pais, antes de eu me converter, eles não eram cristãos, foram espíritas e depois foram mórmons. E depois de um tempo, a minha mãe ficou muito doente e meu pai doou o rim para ela, né? Então, ela ficou viva um tempo e nesse período eu namorava um rapaz, que hoje é o meu marido. Ele se converte e eu me converto. E aí começou o trabalho de Deus na minha casa, no meio da minha família. Eu tinha uma academia de dança. Antes de eu conhecer Jesus, eu dançava na televisão. Eu sou formada em Educação Física, minha primeira faculdade. E por ali eu já fui começando a fazer a obra, né? O tempo inteiro, falando que tinha uma obra a realizar na minha vida. Mas você vai caminhando, você vai fazendo e comecei a pregar para os meus pais. Bom, nós já estamos chegando aí já numa parte bem avançada da sua história. Olha, deixa eu te segurar um pouquinho ainda nessa fase sua, antes dessa experiência real com Jesus. Como é que você chegou, por exemplo, a um programa de televisão? Aliás, se quiser dizer até qual era o programa, não tem problema, não pode dizer. Embora o pessoal tenha tido o cuidado ali de não dizer, mas a nossa televisão não tem essa preocupação de falar aqui de outras TVs, não. Como é que você chegou, o que te levou, por exemplo, a participar como dançarina de um programa? Sim, eu sempre dancei, desde criança. E quando fiquei com 16 anos, eu fiz parte de seleção de um grupo da cidade de São Gonçalo, que nós íamos para Joinville... São Gonçalo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Representar o Estado, né? Em Joinville, no maior festival de dança, que hoje é internacional. Na época era nacional e eu comecei a me envolver com dança. Então, todos os projetos de dança que tinha no Rio, como eu tinha amigas que eram globeleza, que faziam vários tipos de trabalho, falaram, Andréia, tem uma audição assim, então eu participava. Então, eu participei dessa audição, eram 400 meninas e ficaram quatro e eu fiquei entre as quatro na época. E eu estava estudando Educação Física, estava no primeiro período. Então, você pensa que é importante, porque é atividade física, porque é dança. Eu sempre me envolvi com aquilo. Tudo, para mim, era cultural. Eu não via nada de forma espiritual, né? Era cultural. E nesse período, dancei, fiquei. Depois de alguns anos, eu me converto. E mesmo com a academia, eu pregava o evangelho para as minhas alunas da academia. E muitas se convertiam. A conversão se deu de que forma? O que aconteceu? O meu namorado se converte, quando eu vim aqui para Minas, dar aula num spa, para idosos. Ele se converte de que maneira? Ele sofre um acidente de carro, uma menina amputa a perna, e nisso sai uma moça para uma consagração e ora pela moça. Ora e a menina é ressuscitada. Aí o Senhor fala para ele, para te salvar, eu ressuscito até morto. Aí ele foi resgatado por Deus, quando eu voltei da viagem. Ele falou, Andréia, eu agora vou ser crente. Nós já namorávamos uns sete anos, uma vida comum, como todo relacionamento, quem não tem Deus. E ele falou, eu vou para a igreja. Eu falei, Deus, me livre que eu vou ser crente. Meus pais são mormons e eu não quero ser crente, não. Não quero ser nada. Aí um dia ele leu a Bíblia para mim na sala lá de casa, no dia do meu aniversário. E ele falou assim, Andréia, a Bíblia é real. E eu tive uma visão, né, de um homem com uma cabeça de touro, que se apresentava na sala. E ele mal começou a ler, porque eu cria na Bíblia, mas não tanto, né. E quando ele leu a Bíblia, eu falei para ele assim, tem um homem aqui na nossa sala. Aí ele, um homem tem, aí ele viu que era Satanás, né, que queria já se apresentar para que eu não ouvisse a palavra. Ele falou, Andréia, a partir de hoje começa a ir para a igreja comigo, mesmo que você não goste, só para ouvir. E eu comecei a ter muitas experiências em Deus a caminho da igreja. Mas você continuava com a sua atividade paralela. Continuava com outras atividades paralelas. E dali, eu vi que algumas coisas Deus já foi retirando, né. Algumas coisas eu já não fazia, eu dava aula de dança, mas já não participava de algumas coisas. De algumas audições eu já não queria, não me sentia bem. Tinha lugares que eu ia e eu já não me sentia à vontade. E Deus foi trabalhando nesse período. A minha mãe viu que eu me converti, depois de dois anos eu me casei, né. E ficamos nessa igreja que aceitamos Jesus e a Batista do Calvário em Niterói. Que até hoje eu sou de lá e hoje ele é um dos pastores de lá, né. Então Deus fez uma obra e salvou os meus pais nesse período. A minha mãe, ela era mórmon há 15 anos. A minha irmã era missionária mórmon. Meu pai também. E a minha mãe, ela achava que Jesus era Deus, mas era diferente. E um dia, no dia que ela morreu, ela falou para mim assim, Você acredita que veio um anjo aqui me visitar? Eu falei, acredito. E ela falou assim, ele me levou para passear num lugar muito bonito. E nisso que ele me levou para passear num lugar muito bonito, ele perguntou para mim, Você quer ir ou você quer ficar? E eu falei que eu queria ir. Então eu quero te pedir, minha filha, hoje pede para o seu tio me levar numa igreja. Que eu quero aceitar Jesus. Ela aceitou Jesus naquele dia e naquela noite ela morreu. E o meu pai, uma semana depois, se batizou. Ele teve um câncer. De repente ficou curado e com a morte dela, isso também acelerou. E ele se batizou e duas semanas depois ele falou, eu quero Jesus. Me batizou, se batizou e morreu no Senhor. Aí a minha irmã se converteu, meu irmão se converteu, todo mundo se converteu. Aí foi a família toda. Agora essa história que você está me contando do que aconteceu com você, da experiência da conversão, faz quantos anos? Ah, já tem 22 anos. E hoje você, junto com o marido, tem também um trabalho que chama-se Paz para as Nações. É, eu sou de uma ONG. O que é o Paz para as Nações? Sim, o Paz para as Nações é uma ONG de São Paulo, que ela prega o Evangelho no mundo inteiro. Filipinas, México, Peru, são vários missionários. E eu, há dois anos atrás, eu trabalhei numa empresa, 15 anos, com projetos sociais, em várias comunidades. E o tempo todo que eu trabalhava lá, o Senhor sempre falou que ia me tirar de lá para me levar para as nações. Mas eu falei, ah, não, assim não. Desse jeito, não. E eu lembro um dia que eu fui numa oração, e uma irmã falou assim, Andréia, o Senhor manda te dizer que vai te tirar do teu trabalho com raiz e tudo. E vai te levar para a África. Mas aí não é nem tirar, é arrancar mesmo. Arrancou. E ali foi, a gente vai aguardando o tempo, o que o pastor falou no início da mensagem. E a gente vai aguardando, e um belo dia o Senhor me arranca do trabalho, que tem dois anos. E eu indo fazer uma visita a um salão lá em Niterói, orar por uma pessoa, com uma amiga. Cedo, a amiga me convida para ir para a Angola. Ela falou, Andréia, vamos ir para a Angola fazer um trabalho? Eu fui convidada. Falei, não, não, de jeito nenhum. Aí, à noite, eu fui a um culto que meu marido foi pregar. A diretora da missão, a missionária Isabel, que hoje ela está até na Angola, viajou esses dias. Ela falou, me viu dar uma saudação na igreja, falou assim, quero te levar para Moçambique. Falei, Deus está falando. Dois convites para a África num dia só. Eu vou orar porque Deus tem algo a realizar. E foi ali, a gente começou a orar. Eu fui ano passado pela primeira vez para pregar. Preguei, né? E Deus fez muitas obras de libertação, de chamado, muitas conversões. Mas eu notei que as mulheres, elas somente dançavam. E eu falei, eu posso fazer mais. Porque eu trabalhei muitos anos com projetos sociais. Então, esse ano agora, 2018, eu fui para coordenar. E levei sabonete, levamos médicos, levamos enfermeiros. E a gente alcançou 980 mulheres fazendo Papa Nicolau, ajudando em todos os processos da vida como mulher, como serva. E eu estou nesse projeto. Para o ano que vem, a gente quer fazer a parte de empreendedorismo, para levar a profissão para elas, né? Ajudá-las também, levando a palavra. E eu tenho feito isso no momento. Bom, mas que diz que você passou pelas Filipinas, Angola, França, Moçambique. Eu imagino que você encontrou uma realidade diferente em cada um desses lugares. Não, esses lugares são onde a Paz para a Nações está. Onde a missão está. Isso. Eu agora, eu trabalho mais em Moçambique. Angola, talvez seja no outro ano. França tem um grupo que trabalha, Filipinas tem. Mas você está mais focada em Moçambique. Em Moçambique. Tem muitos missionários brasileiros em Moçambique. Sim, tem muitos. Em Angola também. Angola também. Parece que Angola agora também está vivendo um período mais crítico, com percepção, fechamento de igreja, expulsão dos pastores lá. É, também. E que tem sido uma coisa cruel, né? Até a nossa diretora da missão, ela foi para lá esses dias, que ela vai ver o que está acontecendo, porque tem muita gente necessitada lá na Angola, né? Por conta disso, de não ter amparo também pastoral. Porque muitas igrejas também entram lá para poder tirar um pouco da gordura das ovelhas, né? Então, acaba tendo... É, mas convenhamos, né, ir para Angola ou Moçambique para tirar gordura de ovelha. É, mas o que está acontecendo na Angola... Não é uma escolha nada acertada. Aliás, o que a gente está assistindo agora, e de repente a gente está falando aqui um crenteis, né? A gente não está entendendo nada do que a gente está falando. Esse tirar gordura da ovelha é quando pessoas mal intencionadas vão até mesmo, em nome do Evangelho, explorar a fé das pessoas, até mesmo explorar um momento de dificuldade de pessoas ou de uma cidade, um país, né? A intenção não é pura, a intenção não é boa. E, às vezes, vão para lugares, né, como eu coloquei aqui, Angola. Que gordura se pode tirar de Angola com tanta carência que há? Que gordura se pode tirar de Moçambique com tanta carência que há? Mas daí também a gente pode perceber como existem ainda pessoas que estão realmente fazendo exatamente o contrário daquilo que propõe o Evangelho. E, infelizmente, essa é uma realidade. Querer aqui, sabe, de certa forma maquiar uma situação como essa é bobagem, porque gente ruim tem tudo quanto é lugar, mas graças a Deus, porque tem gente boa, não é verdade? E é fato que o que a Andréia acabou de falar muitas vezes acontece, né? A pessoa vai, mas vai com outras intenções. Mas Deus conhece o coração de cada pessoa também. E essas pessoas acabam não prosperando naquilo que intentam fazer. Por quê? Porque elas já estão fazendo exatamente o contrário daquilo que Deus espera que elas façam. Andréia, para a gente concluir, você quer deixar algum telefone de contato da missão? Ou se alguém quiser alguma informação a respeito da missão? De repente, alguém está assistindo e diz, ah, eu gostaria muito de fazer um trabalho missionário também. Eu tenho certeza que toda agência missionária está sempre precisando de gente, né? Sim, sempre. Ah, eu quero deixar, sim. É o meu telefone. É 21 9 81 15 3433. Eu me chamo Andréia Rodrigues. Eu trabalho nessa missão Paz para as Nações. E toda ajuda que vier, seja financeira, oração, seja material, porque eu mando sabonete, voluntariado. Estou aberta para recebê-los, para saber de alguma coisa, alguma dúvida, ajuda. Vai ser muito bem-vindo. Ok. A produção já gerou, já colocou aí o telefone, o contato, né? O prefixo é o do Rio de Janeiro. E você que quiser fazer um contato, ter mais informações a respeito do trabalho, se você quer participar também do trabalho, aproveite a oportunidade e faça contato. Ok? Andréia, obrigado por ter vindo, viu? Deus continue te abençoando. Dá um abraço no marido. Amém. Obrigada. Fica aí comigo um pouquinho mais. Nós vamos agora orar, nós vamos falar com Deus. Se você quiser orar junto comigo, fica à vontade. E se você quiser e puder, coloca a sua mão sobre a minha. Vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos por este programa. Te agradecemos pela vida da Andréia, por tudo que o Senhor tem feito na vida dela e de sua família. Oramos também pelo projeto social que ela está envolvida nele, pedindo ao Senhor que abra as portas que precisam ser abertas, que o Senhor possa levantar mantenedores, que o Senhor possa levantar voluntários, pessoas que amam fazer esse tipo de trabalho para que possam se somar a ela e a eles. No nome de Jesus, nós oramos pedindo também por aqueles que neste momento estão precisando de uma intervenção do Senhor, precisando de um milagre, precisando a Deus de uma resposta. Eu te peço agora, em nome de Jesus, sonda cada pessoa e cada coração. Vá ao encontro de cada uma delas, onde quer que estejam, e as abençoe. É o que eu te peço, agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu espero te rever no nosso próximo programa, lembrando que toda segunda, quarta e sexta, sempre às dez e meia da noite, nós temos este encontro aqui na TV Rede Super. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, que Ele te dê uma noite de paz, uma noite de descanso, uma noite de sono reparador. E lembrando mais uma vez, que sem Jesus não dá para ser feliz. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Acesse, curta e siga-nos.